Para Bruno Laesquer Mano Eu gosto muito do seu canal Tá Seus vídeos são muito bons Tô sempre fortalecendo aí Mas Olha isso aqui, é uma desigualdade muito grande 70 visualizações 2 likes Só isso de like Aqui ó 28 3 likes Esse aqui ó Olha isso 0 likes 72 visualizações Aqui ó É só a única pessoa que tá dando like no vídeo dele Não, uma coisa mais desigual Muito desigual Deixa eu ver aqui Né Eu tenho uns amigos do discord, né Que eles sempre dão like no canal Tipo eu chego no discord e falo Vão lá no canal e dê like nos vídeos É isso Olha ó 70 views, 6 likes Né Aqui Aqui 9 likes Só que não tem nenhum comentário Né Aqui 5 likes 6 likes Eu dou like no meu próprio vídeo Tenho essa mania Aqui na comunidade Nossa Nossa véi Nossa véi Coitadinho do eco mais 5 Tomou de 5 votos a 1 aí Olha aqui ó Eu chamei o pessoal do discord ontem Pra poder comentar aqui Esse cara eu não sei Oxe Ó Peraí 457 458 é melhor Pra mim o 457 O 458 é inverto O 457 não Eu acho o 457 mais bonito Se ele é mais bonito Não significa que ele é melhor Concordo plenamente com esse cara Eu acho o eco mais 5 mais bonito Mas em contrapartida Em termos de função É o eco mais 6 ganha Melhor daria a eco plus Oxe O melhor acho É o eco mais 7 O eco mais 7 piorou Em relação ao eco mais 6 Eu não Eu discordo Ele melhorou um pouquinho Tá gente tchau